Eu acho que ficou bom, viu? Eu acho que, embora você tenha aí algumas viagens que são mais chatas, você não pegou nenhuma equipe de tradição, ninguém que foi campeão da Libertadores, que tem aí, né, na Sul-Americana dessa temporada, ninguém que foi campeão da própria Sul-Americana, e você tem dois times que vão mal nos seus campeonatos nacionais, né, o Lacaleira no Chile é o décimo terceiro de 16, em quatro jogos, tá no começo ainda, só tem uma vitória, e o Aliança Petroleira da Colômbia é o décimo sexto de 20 times, em 12 jogos só tem três vitórias, a exceção é a Universidade Católica do Equador, que é o terceiro colocado, mas em três partidas apenas, tem duas vitórias, então você não tem tradição, você não tem equipes que são favoritas nos seus campeonatos nacionais, então do que podia ser, eu acho que ficou bom, só pra dar um exemplo aqui pro torcedor, o Grupo F, que é o Grupo do Corinthians, tem Argentino Júnior, tem o Racing e tem o Nacional do Paraguai, pra mim é um grupo mais difícil, tem esse Racing do Uruguai, do Uruguai, é, o Nacional do Paraguai, né, mas em termos de logística ele deitou e rolou, é, mas eu acho que aí você tem tradição e você tem qualidade, agora o Grupo D, por exemplo, é que tem Potosí, que é essa viagem que vocês estavam explicando, ainda tem Fortaleza e Boca Júnior, então acho que na comparação, na minha opinião, ficou bom pro Cruzeiro, viu, Cirilo? E um detalhe importante, Emerson Romano, quanto a Sul-Americana, apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas final, os segundos colocados de cada chave vão enfrentar as equipes que vêm da Copa Libertadores como terceiras colocadas de cada chave, então seria uma etapa a mais pra quem passar em segundo. Gostou do grupo, Emerson Romano? Gostei, se a gente fizer a comparação, a lei tava fazendo comparação com os grupos, olha o grupo do Internacional, o Internacional vai subir a montanha duas vezes, vai pra Equador e depois vai pra Bolívia. Então, gostei. O União Lacalheira, que dizia o Alê, não tá bem, quatro jogos só na temporada, tem uma média de idade aí de 26 anos no seu elenco, fez três gols, sofreu cinco, ou seja, a defesa tem um desequilíbrio entre ataque e defesa. Destaque do time é o argentino, o atacante Franco Soldano, é comandado também por um argentino, pelo Manuel Fernandes, de 40 anos, não me assusta o União Lacalheira, de talvez tenha feito alguma Copa Sul-Americana um pouco melhor a Católica do Equador, que tem feito aí um trabalho já há algum tempo, aparecendo, né? Apareceu como surpresa e ficou. Ela é comandada pelo argentino Jorge Célico, tem de 59 anos, média de idade de 25 anos no seu elenco, quatro jogos na temporada, três vitórias, um empate. Tem um detalhe, não perdeu ainda. Nenhuma derrota. O Universidade Católica não tem nenhuma derrota, marcou dez gols, sofreu três, e tem o Panamenho, José Farrado, ou Fajardo, como queiro, como o seu grande destaque, como um jogador que está se destacando. Aliás, muitos panamenhos jogando aqui na América do Sul, e o Alianza Petroleira é um time desconhecido para a gente aqui, né? A gente conhece o Alianza Lima. Alianza Petroleira, não. É só que tem um detalhe, viu? Ele é da cidade Barranca Bermeja, a 428 quilômetros de Bogotá. Então, a cidade dele fica a quase 500 quilômetros de Bogotá. É comandado pelo César Torres, treinador de 47 anos, tem um elenco com a média de idade de 27 anos, tem 13 jogos nessa temporada, é o 15º campeonato colombiano, quatro vitórias, três empates, seis derrotas, marcou 15 gols, sofreu 18. Também tem um desequilíbrio aí. E o destaque é o Andrés Renteria, um atacante. Desses todos, o Cruzeiro vai ter que dar uma viajada aí até Barranca Bermeja, que é a cidade do Alianza Petroleira. Que panciere... Oi, Alvaro. Ô, Cirilo. Um detalhe, está começando agora o sorteio da Libertadores. Daqui a pouquinho o sorteio, né? Eles estão fazendo uma homenagem, no telão aqui, a Osvaldo Domingues, um dos maiores presidentes da história do Olímpia. Olímpia aqui do Paraguai. É uma forma até de fazer uma homenagem para o Olímpia. Sabe por quê, Cirilo? O Olímpia não está na Libertadores e nem na Sul-Americana. A fase do Olímpia é dificílima. São dois representantes do Paraguai na Copa Libertadores e quatro na Sul-Americana. O Olímpia não está entre essas seis equipes. Hoje, eu conversei com o Lucas Prato, ex-jogador do Atlético do São Paulo. O Prato é jogador do Olímpia. Ele falava, falou, Para a gente, é muito triste ver um gigante como Olímpia, tricampeão da Copa Libertadores, não participar de um torneio internacional esse ano. O Osvaldo Domingues nos deixou recentemente, né? Cerca de um mês, um mês e meio. Ele é pai do presidente da Comebol, do Alejandro Domingues. Era pai do presidente da Comebol, nos deixou recentemente. Essa homenagem da Comebol também a ele. Como disse o Álvaro, um representante importante de um clube tradicional que é o Olímpia. Emerson Pansieri. Diga. As felicidades que o Cruzeiro vai ter pela frente. Já está preparado para carimbar o passaporte aí, Emerson Pansieri? Bora, vamos nessa. Vamos para Quito, então. Primeiro jogo. Vamos falar desse primeiro jogo, então? Bora. É um time que, né, o Damião, o Romano estava passando um raio-x aí da Universidade Católica do Equador. É tricampeão da segunda divisão, né? Do futebol equatoriano. Foi fundado em 63. Então, é uma viagem que, por mais que seja um país longe, né? Não é um país muito perto do Brasil. Mas é um país que o Cruzeiro não vai fazer um deslocamento terrestre, né? Já chega em Quito e fica em Quito. Esse jogo vai ser dia 2, 3 ou 4 de abril. Exatamente. Vamos colocar assim na semana do dia 3, né, de abril. Mas essa logística, geralmente, você vai no Panamá e vai para o Equador, né? É, se for em voo comercial, mas possivelmente os times vindo de voo fretado, cerca de 6 horas de voo. É. 6 horas de voo. Abril e maio serão meses recheados de Libertadores e Sul-Americana. A rodada 1, na semana do dia 2 de abril. A rodada 2, na semana do dia 9 de abril. A rodada 3, na semana do dia 23 de abril. A rodada 4, aí já maio, na semana do dia 7. A rodada 5, na semana do dia 14. E a rodada 6, na semana do dia 28. Dia 30 de maio, a Libertadores e a Sul-Americana já terão a sua fase de grupos, ou as suas fases, né, já que são duas competições, encerradas. O Cruzeiro, você que tá chegando agora, pode participar no YouTube também, hein? Você curtiu aí o grupo do Cruzeiro? Com o União Lacalheira do Chile, a Universidade Católica do Equador e o Alianza Petroleira da Colômbia? Participe no YouTube da Itatiaia. E, é claro, vamos detalhando aqui quais serão os jogos. A expectativa, né, ô Pansieri, que a tabela seja revelada aí daqui, pelo menos, um, dois dias, né? É, a gente queria que fosse agora. Mas, olha só, um detalhe importante, o que o Cruzeiro vai ter um deslocamento, Cirilo, de pelo menos 115 quilômetros, né, de Santiago à Lacalheira, né, pra esse confronto também, que vai ser o confronto terceiro aí do, vamos colocar assim, da Copa Sul-Americana, o segundo confronto contra a Alianza Petroleira vai ser em casa, né? Então, é o seguinte, Universidade Católica do Equador e Cruzeiro, primeiro jogo, Cruzeiro jogando fora de casa. Depois é Cruzeiro e Alianza Petroleira, no Mineirão. Alianza Petroleira da Colômbia. Depois o Cruzeiro vai pro Chile fazer esse duelo contra a União Lacalheira. Vai ser o terceiro jogo do Cruzeiro na competição no Grupo B. Então, 115 quilômetros, Lacalheira, de Santiago. Agora que o bicho pega. É grama sintética, viu o jogo? É grama sintética, é isso? Eu já estive lá em União Lacalheira. Sim. Contra o... Sul-Americano, inclusive, né? É, Atlético-União Lacalheira, em 2019, o Atlético perdeu lá 1 a 0, grama sintética complicou bem o jogo. E o Atlético fez a logística por Santiago. E foi de esses 115 quilômetros aí. É próximo também de Vinha Del Mar. Mas aí é mais difícil você fretar o avião. É mais perto de Vinha Del Mar do que Santiago. Mas os times costumam ir pra Santiago. Mas se você descer de carro pra Vinha Del Mar, o percurso é maior. Você dá uma esticada. E eu falei sobre o Alianza Petroleira, ele tá jogando em Bucaramanga. Então, só pra uma boa notícia pra você, 114 quilômetros. Melhorou. É. Então, já tá aí. Já fez o roteiro. O nosso Romano. Porque vai ser o quarto jogo, Cirilo. É a maior. Vamos colocar assim, é um deslocamento. Porque o Cruzeiro vai pra Colômbia fazer esse duelo contra a Alianza Petroleira. E depois ele faz os jogos dois em casa. Contra a União Lacalheira e contra a Universidade Católica. A preocupação que se tem quanto a esse começo de temporada, esse começo das competições continentais, é que começa a misturar já com as nossas principais competições também. Vai terminar o estadual após a primeira rodada da Libertadores e da Sul-Americana. O nosso Campeonato Mineiro tá previsto aí pro fim de semana do dia 6 e 7 de abril. Mas, na semana seguinte, meio de semana, já tem Libertadores barra Sul-Americana de novo. E na semana seguinte, já começa o Campeonato Brasileiro. A rodada inicial do Campeonato Brasileiro tá prevista pros dias 13, 14 e 15 de abril. Quando serão aí... Vai ser revelada ainda a tabela detalhada, mas vai começando a chocar. Esse comecinho mais tranquilo, né, Ale Oliveira? Até data FIFA sendo respeitada, com a tranquilidade. Mas quando o filé chegar, vai ser jogo toda hora, Ale. É, e aí é uma desvantagem que eu entendo do futebol brasileiro por causa dos campeonatos estaduais, né? E eu não sou contra os estaduais, eu sou contra o calendário. Então, essa é uma dificuldade. Sabe por quê, Cirilo? Em alguns casos, você tem a disputa do estadual e a rivalidade. É o que vai acontecer aqui em Minas. No Rio de Janeiro, por exemplo, você não tem isso. Então, o Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu, acho pouco provável que vá poupar jogadores na Libertadores pra enfrentar o Nova Iguaçu, né? O Internacional tem uma boa chance de pegar o Grêmio. O Inter empatou fora, mas vai decidir em casa, é muito favorito. E o Grêmio já ganhou do Caxias fora. Se for Inter e Grêmio, a tendência é que esses times, eles acabem poupando jogadores nas competições sul-americanas, porque a rivalidade é gigantesca. Então, nesse aspecto, é uma dificuldade. Então, acho que pra essas primeiras partidas, os times vão ter que pensar muito bem o que vão fazer, porque não é só o campeonato estadual. É evidente que uma competição sul-americana, Libertadores ou a própria Sula, ela tem mais relevância do que o campeonato estadual. Mas tem a rivalidade, que tem um peso gigante, que muitas vezes define a temporada da equipe, né? Então, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Ô, Cirilo, só uma informação, levantamento feito pelo nosso Túlio Kaiser no Itatiaiaesporte.com.br, os três adversários do Cruzeiro serão confrontos inéditos. Cruzeiro nunca enfrentou União Lacaleira, Universidade Católica do Equador e Alianza Petroleira da Colômbia. Então, são adversários, serão confrontos inéditos para o Cruzeiro. Quem estava no YouTube da Itatiaia há pouco até pediu a turma pra colocar novamente pra gente a sequência de confrontos do Cruzeiro, né, Pansieri? É. Vamos lá, primeira... Você tem aí, Pans? Tem, eu já botei tudo aqui. Rodada 1, né? O Cruzeiro vai, então, ao Equador pegar a Universidade Católica. Na semana do dia 3 do 4, 3 de abril. Rodada 2, Cruzeiro e Alianza Petroleira da Colômbia na semana, então, do dia 10 de abril, né? É o segundo jogo da competição. Tá ali também, já na nossa tela também. A rodada 3 tem União Lacaleira e Cruzeiro no Chile na semana do dia 24 de abril, né? E depois tem Alianza Petroleira e Cruzeiro na semana do dia 8 do 5, fora de casa também. Dentro de casa, o Cruzeiro faz dois jogos. Na semana do dia 15 de maio, contra a União Lacaleira, e fecha essa participação na fase de grupo, né? Grupo B, contra a Universidade Católica do Equador na semana do dia 29 de maio, Cirilo. Essa aí é a logística que o Cruzeiro vai ter que montar, óbvio, esperando esse desdobramento de data, horário e tudo mais. Em meio a seis rodadas de Sul-Americana e de Libertadores, oito rodadas programadas do Campeonato Brasileiro. É a primeira parte da competição. Lembrando que daqui a pouco vai ter Copa América, não vai ter pausa, vai ter Jogos Olímpicos, algumas equipes se for pensando em convocações de jovens atletas internacionais para seleções classificadas. Acho que vai ser um risco menor, já pensando aí na ausência da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos, mas são algumas situações, em especial a Copa América, que preocupa mais as equipes brasileiras, pensando em convocações, Mancieli. Cirilo, até quem tá aqui pode falar melhor, né? O Cárdenas tá no Atlético, na Alianza Petroleira, que jogou no Atlético. Cárdenas é daquele time, aquele, né? É, que jogou no Atlético, o Claudão tá aqui, conhece o jogador. E o outro jogador também é o Maquinelli Torres, né? Que tá lá, que foi do Atlético Nacional. São jogadores aí dessa equipe do Alianza Petroleira. Não fala esse nome não, que eu lembro de uma época em que o Cruzeiro ia buscar a reforce. O primeiro nome que aparecia, Maquinelli Torres. Ele e o Riquelme. É, exato. E o Romagnoli também. É, é, é. É verdade. Ô, Cirilo, a gente tá falando da pouca tradição, né? Dos adversários do Cruzeiro, inclusive no âmbito nacional, né? Se você pegar aí esses três times, você não tem nenhuma, nenhum título nacional de primeira divisão. É, nessas três equipes. Você tem títulos aí da segunda, da terceira divisão, mas você não tem nenhum vencedor nacional, nem do Chile, nem do Equador, nem da Colômbia, respectivamente, nessas equipes. Então, também tem essa falta de tradição, também, no seu país.